Todo dia ao amanhecer Quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui do meu peito De que jeito? Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudada em mim Você está grudada em mim Não está nem me avisar Basta nem me avisar Você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não e Deus Não está sendo fácil